Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais e me não sai teu cheiro, empregui no não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covarde a sua, peri pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Ainda tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento mais e me não sai teu cheiro, empregui no não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covarde a sua, peri pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Ainda tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Ainda tu jogou maldição nesse vaqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no seu beijo Muito obrigado Eric Land, tamo junto meu irmão E segue Lulinha Só pelo solinho cê já sabe que é sucesso Eric Land Chama na pressão, vai Hoje vai ter pinzeiro, hoje tem desmanteiro Pra tocar que ela não pare, não pra ela dançar Hoje tem relevoada, hoje tem cachorrada Eric Land botando gravo pra pipoca Hoje vai ter pinzeiro, hoje tem desmanteiro Vai tocar que ela não pare, não pra ela dançar Hoje tem cachorrada, ei, remoada Aniquilante botando gravo pra pipoca Bota aí, solta aí, solta aí, solta aí, solta aí, o solinho pra rave começar Bota aí, aniquilante no som pra tocar, solta aí, o peixeiro pra rave começar Hoje vai ter pinzeiro, hoje tem desmanteiro Hoje vai ter pinzeiro, hoje tem desmanteiro Vai tocar que ela não pare, não pra ela dançar Hoje tem relevoada, hoje tem cachorrada Aniquilante botando gravo pra pipoca Hoje vai ter pinzeiro, hoje tem desmanteiro Vai tocar que ela não pare, não pra ela dançar Hoje tem cachorrada, hoje tem relevoada Aniquilante botando gravo pra pipoca Bota aí, aniquilante no som pra tocar, solta aí, o solinho pra rave começar Bota aí, aniquilante no som pra tocar, solta aí, o solinho pra rave começar Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar, só no macetinho Tu vem devagar, que eu esquecer teu ex, eu vou te ajudar É só botar tão, com pressão, vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando um acentado É só botar tão, com pressão, botando na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando um acentado Eu vou botar, vou botar, vou botar nos todos Debaixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Dá balançar com o panedão Carepilante Hoje tu vai quicar, tu vai rebolar, só no macetinho Tu vem devagar, que eu esquecer teu ex, eu vou te ajudar É só botar tão, com pressão, vai tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando um acentado É só botar tão, com pressão, vou tomar na tua raba Pra esquecer teu ex, vem dando um acentado Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Debaixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, vou botar, vou botar gostoso Vou de baixo pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Eu vou botar, 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 botar gostoso Eu vou de pra cima, de cima pra baixo, eu vou botar de lado, eu vou botar gostoso Ah, bebê, pra balançar o paredão E aí, que lá de eu, Felipe, amor e meu tempo está Balançar, 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 balançar E aí, que lá de eu Chama na pressão Aumento o som e dá um play Ali que eu adi pra você Chama na pressão Escuta o hit Olha, tá foda do mim sem você Faz dias que eu não tô bem Me dói, me dói Que saudade de nós Oh, manhã não tem mais cheiro do seu shampoo Espeito, tá vazio sem teu corpo No, oh, oh, que saudade de tu Oh, 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 oh Tarde, esquecer, eu sempre tive opção Mas não consigo se alter meu coração Oh, ah, eu até tento, mas não tenho escolha Ah, oh, 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 oh O banheiro não tem mais cheiro do seu shampoo Espeito tá vazio sem meu corpo nu, e saudade de dor Pode esquecer eu sempre tive opção, mas não consente se até o meu coração Porra, mata o tempo, mas não temo escolha Boa saudade da minha loura, boa saudade da minha loura Eu não consigo viver sem tua boca Boa saudade da minha loura, boa saudade da minha loura Eu não consigo viver sem tua boca Eu não consigo viver sem tua boca Boa saudade da minha loura, boa saudade da minha loura Eu não consigo viver sem tua boca Não consigo viver sem tua boca Aniquilande Aniquilande, Zé Filipe Oh, minha loura Só nos tecladinho pra testar o médio agudo aí, filho, sem misera Sem misera Puxa Puxa Aniquilande Empurra o trem, empurra nós Vai Vai A caminhão do brega, eu vou que vou Tá tentando Lá da bomba, eu comezou E que cantinho, ela me chamou Pro vento é coxa A fada Vai passando a mão e a caixa Ei É isso, vida É isso, vida Eu não sou bem, valeu Vai Eu não me puse Já falei, puse, roda, não, Felipe Ribeiro Vem, 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 vem Vai tá, porra, vai, caralho Vai dançar Eu não sou bem, valeu Eu não sou bem, valeu Eu não sou bem, valeu Ei, ei, ei Vai Vou sentar com esse sorriso Comparte, vai 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 sentar Vai sentar Senta Vai Com esse sorriso Comparte, vai Vai sentar Vai sentar Vai sentar A caminhão do brega, eu vou que vou Tô entrando Lá da bomba, eu comecei E que cantinho, ela me chamou Vai Pro vento Safada Vai pra sol da mão E a dança é Vai 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 Vai, vai Eita, porra Vai, caralho É pra batir no paredão Ai, viva Viva Vai, viva 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 Vai, vai Onde você vai O que se vai, puxeta com esse sorriso Compartilha com a tua pai, puxeta, puxeta O pai, puxeta com esse sorriso Protestar teu paredão, vida Pode dar volume, pode dar volume, é que não distorce não Pode botar no verdeiro, que garante é nós Em nome de Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Alô, Alesson, meu patrão, segura, cura Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou De tudo ter seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinjo ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinjo ao nosso amor Felicidade é tudo ter seu tempo, o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Para amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Vem cá pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Vem cá pra sempre aqui comigo Eu e você já tava escrito nas estrelas Galera de Recife, tamo junto, da boca Zé Alô Cabral, meu irmão Alô, meu bem Palá, gente vai trabalhar Alô, meus companheiros de Natal Da vida e da história Alô, meu irmão Felipe Oz, tamo junto, meu amigo Alô, é o Bernades Vital Uh Hum 5 da manhã e eu olhando o celular Mando ou não mando essa mensagem O dedo chega com vontade de ligar Tomei caixa só pra criar coragem Pra ligar E ouvi você me xingar Liguei, deu errado O número que você ligou está fora de área Para que ele esteja descabeigado Fudeu, ela tá dando pra outro O amor que era meu, era meu, era meu Olha fudeu, ela tá dando pra outro O amor que era meu, o lixo me atendeu Fudeu, ela tá dando pra outro O amor que era meu, era meu, era meu Olha fudeu, ela tá dando pra outro O amor que era meu, por isso não me atendeu 5 da manhã e eu olhando o celular Mando ou não manda essa mensagem O dedo chega quase com vontade de ligar Tomei cachaça pra criar coragem Pra ligar e ouvir você me ensinar Liguei teu legado O número que você ligou está fora de águia Para que ele esteja descarregado Ai, fudeu Tava pra dando pra outro O amor que era meu, era meu, era meu Fudeu, fudeu Ela tá dando pra outro O amor que era meu, por isso não me atendeu Olha, fudeu Ela tá dando pra outro O amor que era meu Era meu, era meu Olha, fudeu Ela tá dando pra outro O amor que era meu, por isso não me atendeu É mais um ar do DJ Pior que cair de cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Num forró lembrando de você Saudade da porra do meu coração Sei que não tem vaqueiro não Homem é chama na porta Sei que minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu galego Volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu galego Pior que cair de cavalo é não te ver Eu morena, que saudade de você Pior que cair de cavalo é não te ver Num forró lembrando de você Saudade da porra do meu coração Sei que não tem vaqueiro não Homem é chama na porta Sinto minha vida Ô saudade da porra do meu coração Volta, volta pro teu galego Mas não volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu galego Vem o novo dia da Conceito, o novo Conceito para o seu lado Eu falei, olha a Conceito, André Henrique Alô, Ana, chama Uuuuh Ai, pode, Raimundo O vozinho desse é melhor que muita gente, viu Vai Ah, ah, ah Bora ver se esse teu paladão tá alinhado, menino Puxa, meu bens Vai, vai, vai Chachachá, chachá, chachá, chachá Minha guitarrinha, vai Ah, meu filho, é disso que eu tô falando Minha guitareira Chachachá, chachá, chachá, chachá Joga na pegada, joga na pegada Vivia num arquiteto, nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de bustão, do nada venceu na vida E o povo começa, trabalha com terra, essa novinha Agora tem carro de luxo, você mora na nossa Olifant, essa novinha tem olifant E hoje um mês pra Paris, do outro pra amistadar Essa novinha tem olifant Vai, vai É nome de Buster, traga o melhor pendrive do Brasil Alô, deixa o meu patrão, chama, chama Vivia num arquiteto, nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de bustão, do nada venceu na vida E o povo começa, trabalha com terra, essa novinha Agora tem carro de luxo, você mora na nossa Ai meu Deus, essa novinha tem olifant E hoje um mês pra Paris, do outro pra amistadar Ai meu Deus, essa novinha tem olifant Vai Vai Tem gente que não quer amor, só gosta do calor E faz embaixo dos lençóis E chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Mas olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mas olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ai A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ai papai ousa A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Ela não me ama, mas eu gosto assim Pra gente usar cano, sobrar sem usar Sem amar, sem amar Vai segurado, vai segurado As novinha de SP, quer sentar pra boladeiro Disse que se amarga no laço do fazendeiro Colocou, solta o alto pelo aborto que eu dei Mas se acostumou, tão logo Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, 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 bateu, bateu Sem uma roda botada do fazendeiro Ela pega no parodinho É o que tu isso Ó, essa lágrima é melhor É só botada, catucada Vai, 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 vai É só botada, catucada É só botada, catucada Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Alô, meu Deus do céu, vem pelo lado Amado lá, dos negros sorrisos tem que respeitar meus tiktoks Vai Estar com a linha de SP Oito assenta pra boiadeiro Dizem que se amarrar no laço do fazendeiro Eu tô com os altos aço pela voz que eu dei Já não se acostumou, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sem uma roda botada do fazendeiro É a terra no parodinho É só botada, catucada É só botada, catucada É só botada, catucada Pode dar volume de no distante não, menina Despeita a boiadeira, meu filho Em nome de Camarote, Chous Tá vigilante É de queiro na madeira A terra Alô, Roteiro da Ribeiro, César Me chama, papai Em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil Ai, papai É diferente que fala, né? Vai segurando, ó Qual será a sensação que ela sente Se olha no espelho e vê que é a mais grata Que desde novinha Esse olhar de felina tem que ter cuidado Se não mata Ai, ai, ai Abusada Lá da zona norte Com a cara fechada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só do jeito que ela passa Deixa que não entende nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Viajei de cantinho É parede do gestinho Lugado do gasteado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Alô, meu filho E aí, meu irmão Galera de São Luís Aí, tamo junto Em nome do meu palco E nesse drink E respeitar Ah, ah No tempo que eu tinha de paz Se eu não te conheci Já tem isso Onde eu tô de fora Até lembro um pouco Aquelas loirinhas Que cola Do show que vem lá Da aldeota Mas esse teu jeito de maluco Maluqueira, treinada E criada E qualquer erro E quem me deixa intrigado O mais negro tá caramba Quanto que tu cobra Pra sair da minha cabeça Pode ser no pico Contanto que eu te esqueça Mas tanto que eu queira Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Dizem que não entende nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela de cantinho Aparei no gestinho No cabelo gachado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Vai, meu Deus Vai, meu Deus E ela da mandala Dos beijos e sorriso Vai Vai Na balança Pra tocar Toca, toca O meu paredão Vai Ei, papai Sério que não entende nada Eu vivo pra você É pra balançar o paredão É pra balançar o paredão, vida Chama na pressão Chama na pressão Vai Chegou o fim de semana E já tá tudo preparado Piseiro de paredão Ninguém vai ficar parado Avento soa e bota Tecando pra voar Essa loja que promete A rama que avarejar Aquina tudo louca De um esquivante Com o piseiro Tocando alto E elas mexem no bombom E a barrafa começa Basta essa roda Do piseiro Do HF E ela dança Rebolando E chame o meu paredão É diferente É diferente Pagando o bate O nome de Master O melhor pendrive Do Brasil Chama na pressão Chama na pressão Chama na batida Vai Ai Ai Avento soa e bota É claro pra voar Essa noite que promete Nós vamos amarejar Bapina tudo louca De um esquivante Piseiro de paredão E elas mexem no bombom Que a barra começa Vai mudar essa roda No piseiro do HF E ela dança Rebolando Vai meu filho Taca volume Que a senhora aguenta Avento soa e bota Só o nombrinho Só o nombrinho Vai caliente O xeriquinho Na madeira Avento soa e bota Avento soa e bota Tá gostoso Tá gostoso Avento soa e bota Avento soa e bota Avento soa e bota Eu quero ficar junto Eu quero ficar só Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de tempo pra fora Um amor que eu descanso Eu quero um amor maior Um amor maior que o meu Eu quero um amor maior Um amor maior que o meu Eu quero ficar só Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de tempo pra fora Amor que eu descanso Quero um amor maior O amor maior que o meu Eu quero um amor maior O amor maior que o meu Então seguirei meu coração Até o fim E pra saber se é amor 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 Verei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior O amor maior O amor maior que o meu Eu quero um amor maior O amor maior que o meu Eu quero um amor É diferente Vai curtir Sério que lode Quem vai curtir Essa aqui é meus amigos Cairo Chaves Amorzinho João Vitor Família After Dance S2 Vem sentar pro pai Vai 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 Vem sentar pro pai Vai Chama vai Chama vai Aí Chama cadena Música Vai legen Música 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 E o jacaré que te mandou, vai lançar pra elas, ou vai botar na teca, segura vai E o jacaré que te mandou, vai mandar pra elas, ou vai botar na teca, segura vai Vai, 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 e vem sentar pro pai, vai Vai lançar, vai lançar, vai lançar Vai, 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 e vem sentar pro pai, e vai Vai, vai, e vem sentar pro pai, e vai Vai, vai, vai É só empurrando, é só trabalhando Vai, 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 o jacaré que te mandou, vai mandar pra ela, vai botar na teca, segura vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pra bagaçar seu palco é meu papai O chacém manda boi, filho Eu tô pronto, preparado e querendo Hoje eu pensei em você Como é que eu fui me apaixonar por você Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós fez hoje sermos feliz Não funcionou porque foi eu que não quis Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai, é nome de camaradas Alô, Diego, safadão, Atila, safadão, Alô, Dona, Mil Alô, Andrezinho, Léo, Grilo, respeita esse time diferente Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Alô, meu ouvido bom de nome dele é Rafael Teles O homem do network tá aqui também Viu o nome dele é Gareguidas e Comenda Magê, a Respesa Tá demorando o Maranguá, tá do Levino Maranguá Cheiro no coração Tá do sapatão Agora é muito fácil Vim bater na minha porta Me pedindo um abraço Mas não é como antes O que foi que aconteceu? Cadê o seu ficante? Quanto mais tu perde Só tu não percebe Tá ficando feio Vê se me esquece Quando eu te queria, tu não quis Agora você quer e eu não quero Desculpa, eu tô só sendo sincero Desculpa, eu tô só sendo sincero Quando eu te queria, tu não quis Agora você quer e eu não quero Desculpa, eu tô só sendo sincero Desculpa, eu tô só Agora é muito fácil Me batem na minha porta me pedindo abraço Mas não é como antes O que foi que aconteceu, cadê o seu ficante? Quanto mais tu pede, só tu não percebe Tá ficando, vê, vê se me esquece Quando eu te queria, tu não quis Agora você quer e eu não quero Desculpa, eu tô só sendo sincero Desculpa, eu tô só sendo sincero Quando eu te queria, tu não quis Agora você quer e eu não quero Desculpa, eu tô só sendo sincero Desculpa, eu tô só sendo sincero Sabe que é a imagem? Já dá pra ver onde a saudade mais Bateu esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que isso é decisão de me deixar Te ajudou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Te vendeu nas promessas, as coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, ficadas, sonhentadas, erradas Há de acolher o preço, põe o vermelho Você chora o mês inteiro Há de acolher o preço, põe o seu A expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, na, não tá assim Vai ter, dá, se não botar dinheiro pra mim Há de acolher o preço, põe o meu vermelho Você chora o mês inteiro Há de acolher o preço, põe o seu A expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, na, não tá assim Vai ter, dá, se não botar dinheiro pra mim Há de acolher o preço, põe o meu vermelho Tem que respeitar o meu empresário do Pará Meu filho em nome de Romedentas Giovanni Maurano Alô, meu irmãozinho, Diego Cria Chama, papai Você prometeu, prometeu, prometeu Te vendeu nas promessas, as coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, ficadas, sonhentadas, erradas Há de acolher o preço, põe o meu vermelho Você chora o mês inteiro Há da copa, desconeço, a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né, na, não tá assim Vai ter, dá, se não botar dinheiro pra mim Há de acolher o preço, põe o meu vermelho Ele chora o mês inteiro Há da copa, desconeço, a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Há da, não tá assim Vai ter, dá, se não botar dinheiro pra mim Vai, 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 vai Tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você o mundo não girar Ele rapota A de saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a boca Coração se forte No tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você o mundo não girar Ele rapota A de saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a boca Coração se forte No tanto que eu choro Eu só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Em nome de Pus Rodas Eu falei Pus Rodas Do Felipe Guimbeiro A rua da turma da Largoz Alô Barreira, alô Barreira Alô Pertigal Ah papai, só lendo os caras Esse aqui Alô Pertigal Música 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 Música